Música O governador Belivaldo Chagas votou na escola municipal Carvalho Neto, lá em Simão Dias, do centro-sul do estado. Confira como foi na reportagem de Sara Medeiros. Belivaldo Chagas, do PSD, votou na cidade natal dele, no município de Simão Dias. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã, acompanhado de assessores e apoiadores de campanha. Na escola municipal Carvalho Neto, foi recebido por dezenas de eleitores. Juntos caminharam pela escola até a sessão 53. O registro do voto foi rápido. Sem fila, Belivaldo seguiu direto para a cabine de votação. Antes de deixar o local de votação, o candidato Belivaldo Chagas falou da expectativa. Para o resultado das urnas. Estou extremamente feliz, porque eu fui correto o tempo todo na campanha. E isso faz com que a gente se sinta, repito, com a sensação do dever cumprido e partindo, portanto, para a luta. Ainda na escola municipal Carvalho Neto, onde estudou quando criança, Belivaldo Chagas falou da emoção de retornar à terra natal, neste momento importante da carreira política. Eu estudei nessa escola, eu brinquei nessa praça aqui, quando ela não existia como existe hoje. E a gente chega aqui com a sensação, repito, do dever cumprido e com aquela emoção forte. Mas certo de que, se tudo der certo respeitando a população, eu vou fazer de tudo para não decepcionar esse povo, que acreditou no filho de Simão Dias. O governador eleito pelo PSD, Belivaldo Chagas, acompanhou a apuração dos votos no apartamento da filha, neste prédio na zona sul de Aracaju. Às 6h50 da noite, com quase 80% dos votos apurados, ele conversou com a imprensa. Belivaldo agradeceu ao povo sergipano pelo resultado nas urnas. Obrigado, Sergipe, que fez com que chegássemos ao segundo turno, com a votação expressiva, também no primeiro turno. E agora o recado foi dado, mas o recado foi dado pela população. A população que acredita e quem tem compromisso. Eu sei que não será uma tarefa fácil, e nem eu disse que seria. Mas para mim o importante foi estar ao lado dos meus amigos, ao lado dos meus familiares, ao lado das pessoas que acreditaram em Belivaldo. Belivaldo disse ainda que reestruturar a educação será a sua prioridade. Vamos buscar o equilíbrio das nossas finanças, recuperar a nossa capacidade de investimento, e devo dizer que terei como foco principal, a partir de janeiro, a educação. Essa é a meta que nós vamos abraçar de coração. A vice-governadora eleita, Eliane Aquino, do PT, também comentou o resultado, e repudiou a divulgação de fake news durante a campanha. Eu acho que é o momento para a gente repensar e falar o seguinte, a mentira jamais tem que vencer a verdade. Chega, chega de mentiras, chega de fake news, chega de mentiras que a gente constrói numa campanha simplesmente para se ganhar o poder. Ninguém quer mais isso, nem nós que somos políticos, muitas vezes quando nós somos políticos, do bem e da verdade. E nem a população tem que aceitar mais isso. A vitória foi comemorada por apoiadores na avenida Barão de Maruim, em frente ao comitê de campanha de Belivaldo, com direito a fogos e show de uma banda de pagode. Belivaldo Chagas não ficou para a festa aqui na capital. Foi comemorar com a família no interior do estado do município de Simão Dias. Mas por aqui, a animação entrou pela madrugada. Belivaldo Chagas nasceu no município sergipano de Simão Dias. Tem 58 anos, é divorciado e pai de três filhos. Na década de 1980, iniciou na vida política ao se candidatar a vereador de Simão Dias. Não foi eleito, mas seguiu na militância política. Foi deputado estadual por quatro mandatos. Atuou como secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Articulação dos Municípios e secretário estadual da Educação. Foi vice-governador em dois períodos, 2006 e em 2015, até abril deste ano, quando assumiu o comando do estado após a renúncia do então governador Jackson Barreto, que concorreu ao Senado. Parabéns ao governador eleito Belivaldo Chagas, eleito pelo voto da maioria dos sergipanos.